Vamos lá, gente. 12h21, Deus é mais. Gesiel, eu quero mandar um beijo pra nega, que aguenta o Gesiel todo dia. A nega que tá uma semana dormindo de calçadinhos, porque Gesiel fica mandando eu mandar beijo pra gente que é psicopata aqui no Facebook, tá, Gesiel? Pelo amor de Deus! Essa semana o balé folclórico do Amazonas realizou uma série de apresentações com temáticas amazônicas. O grupo artístico utilizou expressões corporais pra passar uma importante mensagem de conscientização ambiental. O Teatro Amazonas. Um dos palcos mais almejados por qualquer artista. Foi aqui que o balé folclórico do Amazonas apresentou esquetes sobre a Amazônia. A palavra esquetek tem derivação inglesa. É uma peça de curta duração, tem no máximo 10 minutos e geralmente é de caráter cômico. É produzida para o teatro, cinema, rádio ou televisão. São cenas montadas pelos próprios bailarinos sobre a reflexão deles sobre o folclore amazonense, sobre a cultura, a manauara. E a gente trouxe pro palco essa reflexão dos bailarinos. 22 bailarinos estão envolvidos no espetáculo. No ápice da apresentação, até integrantes da plateia são convidados a participar. Esse é um marco do balé folclórico. A gente traz a teatralidade pra cena, não é só a dança, né? Traz a teatralidade e trazer a plateia pra dançar com a gente, por que não? Quem acompanhou o show ficou encantado. Eu achei maravilhoso, tendo em vista que eu sou gaúcha, não conhecia essa região e foi ótimo estar aqui justamente na semana da aniversária de Manaus. Adorei, estão de parabéns. E quem perdeu não tem motivos para ficar triste. O balé folclórico do Amazonas fará uma nova apresentação dos cenas amazônicas no início do mês de novembro. O espetáculo também acontecerá no majestoso Teatro Amazonas. Teatro é teatro, né? São 12 horas e 23 minutos, hoje é terça-feira. Tá todo mundo recuperado já de um grande susto que a gente passou. Tem alguma coisa a ver com alguma coisa com ave? Não sei, a gente vai já explicar pra você. No quadro Manaus Selvagem de hoje, o Rodrigo Hidalgo vai mostrar que todo pássaro é uma ave. Mas nem toda ave é um pássaro. Vamos conferir! Você já se perguntou se ave e passarinho é a mesma coisa? Comumente nós chamamos tudo de passarinho. Tudo. Desde um periquito, até um bentiví que aparece no quintal. E hoje eu estou aqui pra falar pra você que não. Não é a mesma coisa. Esses dois nomes são usados pra coisas distintas. Eu estou aqui com esses bichinhos aqui, que são calopsitas, níficos holândicos, um animal da Austrália, parente também das cacatuas, das nossas araras e papagaios, que são essas aves de bicos tortos. E pra que que são esses bicos tortos? São pra nada mais, nada menos do que comer principalmente sementes, além de frutos também. E olha que bicho mais legal. Esse aqui é o Fred. Uma calopsita de aproximadamente um ano, que é um doce, é um amor de pessoa. Só que nem toda calopsita vai ser assim, nem toda calopsita vai ter esse temperamento tão bom quanto esse bichinho. E uma coisa interessante, que às vezes você que está assistindo cria calopsita, ou não tem vontade de criar calopsitas, ou periquitos australianos, que são animais legais e mais acessíveis até. E aí você quer que o bicho seja dócil, assim, desse jeito, que cante, como ele canta também, né? Cante e você possa fazer um carinho assim, ó. Né, Fred? Mas, uma coisa super interessante, que pouca gente explica, é que calopsitas compradas adultas já, com um ano, com um ano e meio, dois anos, são animais que, se não forem cuidados desde pequenos na papa, que eu vou já mostrar pra vocês como é que é esse cuidado na papa, elas vão ficar bravas, vão ficar iscas. E você jamais vai conseguir ter esse tipo de contato com esses bichos. E eu e o Fred vamos mostrar pra você como preparar uma boa papa pra alimentar o filhotinho de calopsita, periquito australiano, ou qualquer outro psitacídeo. Muita gente alimenta esses bichos até com pão, com água, pão amassado, mas é muito errado. Uma opção é fruta amassada, como mamão e banana, só que eu prefiro alimentar esses bichinhos aqui, quando são bebês, com papas comerciais que vendem pet shops em várias casas aí de agropecuária, que são alimentos completos pra filhotes, vêm com enzimas digestivas, com probióticos, que vão auxiliar na digestão e não vão provocar uma infecção intestinal nesses bichinhos, que pode até causar morte desses pequenos filhotes. E essa aqui é a Nala, nosso filhotinho de ringue, né, que vai comer uma papinha agora. É um bebê, embora seja bem grande, mas é assim que a gente dá a papinha pra esses bebês. Vem cá, vem cá, vem cá. Ah, já acabou? Então, descobri que nem tudo que é passarinho, não, nem tudo que é ave é passarinho. Isso. E eu descobri que Fred não é um pássaro. Não. É um avião? É o super-homem? É o super-homem? Mas antes de tudo... Ai, ai, ele vai comendo... Ai, eu trouxe um presente pra ti. Que história é essa da caneta azul? Caiu até a tampa. Desce um presente aí pra Márcia, né? O que que quer dizer isso? Só pra caneta azul, não sei por que não. Não, tem uma história aqui porque a bendita da Bate Cabelo vive cantando essa música aqui. Vem cá, comenta. Eu também não sei muito bem, só o pessoal da produção passou essa caneta aí. Ele morde a gente, não? Não, ele é tranquilo. Ricardinho, cortou? Ó. Foi combinação tua com aquele pessoal que quis me sabotar hoje, Rodrigo? Logo você, deixa aqui essa caneta que eu vou pegar essa caneta e vou enfiar aí umas pessoas ali dentro daquele suíte hoje. E aí, o que você achou desse cara aqui? Eu achei lindo. Tó. Ele parece meio o Heine, né? Com esse cabelo assim, levantado. Johnny Bravo também, né? Topetezão. O que você quer? Já tinha visto. Fica aqui. Aí, olha, galinha é ave, mas não é pássaro, óbvio. Isso, galinha. A gente já sabia. Mas eu não sabia que ele não era um pássaro. Como é que é essa história, Rodrigo? Então, os pássaros são da ordem... da passariforme, né? Que são os bichos que têm forma de passarinho. Aquela forma de sanhaçu, de bentivir... Mas ele tem uma forma de um passarinho. Mas o bico dele é diferente, você percebeu? Olha que legal. Você consegue fechar aqui o bico? Opa, lá vai ele de novo pra minha orelha. Fecha aí o bico. Eita, gente. Ele gosta de joias. Ele gosta de brincar. Ele é aquele animalzinho do Harry Potter, eu acho. É biju. Não fica não, é biju, meu amor. Não é ouro não, tá? E aí, esses bichinhos assim, eles são diferentes. São uma ordem separada e não são pássaros. São aves, assim como as águias também. E as galinhas são aves, né? De ordens diferentes, de grupos diferentes. Tem galinha que acha que é pássaro, né? Lava ele de novo no meu brinco. Ai, gente, ele tá arrancando. Já tinha visto o Márcio? Ele vai coçar a minha orelha. Coça a minha orelha, tio. Vai. Olha, tô arrepiada. Coça a minha orelha. Tira a cena. Ai, Rodrigo, ele tá... Vem cá, vem cá, vem cá. Não, gente, vai. Já tinha visto esse bichinho? Não, esse não. Esse é um bicho legal até pra criar em apartamento. pra quem mora em apartamento. Ele faz barulho. Ele tava brigando com o ar ainda pouco, é. Mas ele é bem legal, ele é bem tranquilo. É um bicho legalizado, é um animalzinho australiano que você pode ter em casa também. Tô ouvindo melhor. Criaria, mas acho que ele ia morrer porque eu não consigo sobreviver nem com planta. Acho que ele não é certo, não. Mas ele é lindo. Me conta uma coisa aqui. Falando nos periquitos aqui. A gente, aqueles periquitos lá da André Araújo. Sim. Afinal de contas, teve tantas coisas, né? Tantas conversas de que um monte apareceu morto. Foi confirmado depois que eles não tinham sido envenenados. Eles já estão lá. E aí? Márcia, os bichos... Tu tem alguma opinião com relação a isso? Eu acho que a gente tá dentro da floresta. Manaus cresceu dentro da floresta. E os bichos estão na casa deles. Ele tufou, Rodrigo? É normal? Ele dá uma inflada também. Ah, tá. Esses bichos, eles estão em casa, né? A gente precisa aprender a conviver e reduzir a velocidade. Até mesmo hoje, quando eu tava chegando na TV, tinha um gato atropelado aqui na principal. Você acredita? Foi o Anderson. Foi o Anderson. A gente precisa reduzir a velocidade, às vezes, sabe? Aquela questão das mortes foi um atropelamento por caminhão. Bateu na árvore, não é isso? Foi. Acharam estranho, pegaram os pássaros. Não ficou confirmado que foi esse atropelamento por caminhão, não. Porque eles pegaram, os pássaros não tinham nenhum tipo de fratura e fizeram exame de envenenamento. Também não apresentou nenhum tipo de envenenamento. É uma incógnita. Eu não sei se de repente eu tô desatualizado, eu não tenho essa informação. se alguém tiver aí, me ajuda aí nas nossas redes sociais. O Gerson Severo Danto já tá aqui também pra poder me corrigir. Gerson, pega essa caneta azul pra ti. Não? Não quer? Ele não quis. Mas, a princípio, eu acredito que sim, foi um impacto do caminhão. Pode ter sido no galho. E aí, acabou batendo neles, não diretamente, eles vão se atordoando e tal. E ave, quando bate cabeça, geralmente vidro, a gente tem bastante vidro em Manaus, esses bichos batem de cabeça e acabam morrendo. É, eles caem nos carros também, a gente vê muito do carro, né? A gente tem esses bichos em Manaus e eu repito mais uma vez, a gente precisa aprender a conviver com esses animais. Olha, eu vou chamar o intervalo agora, mas é muito importante que a gente também vê muitos carros que dizem assim, eu paro para animais. Eu achei isso excepcional. né, o carro coloca lá, eu paro para animais. Então, se eu passar um animal na minha rua, mantenha a tua distância porque eu vou parar pro bicho, eu não vou atropelar o bicho. Eu também não atropelo, Deus me livre atropelar um cachorrinho, atropelar um gato, atropelar qualquer coisa assim. Só se ele passar mesmo desavisado por baixo da minha roda. E lembrando, mais uma coisa também, esse bichinho aqui é um ótimo, uma ótima bandeira pra gente falar de cuidado com a fauna também. Muita gente cria, em Manaus, principalmente, cria animais de vida livre, animais periquitos, esses que tem no André Araújo, pegam pra criar em casa. E isso é um crime ambiental também, a gente não pode. Esse não, esse não tem vida livre. Esse não, esse pode. Esse pode. Ao invés de você pegar um periquito de vida livre, pega um bichinho desse que você consegue cuidar, pega um periquito australiano que você consegue cuidar em casa de maneira legal. Tem um sofrimento muito grande pra ele ficar numa gaiola, né, pro periquito, né? Esses são condicionados já, já passaram pelo processo de domesticação e nós já podemos criar ele assim. Tá bom, obrigada, Rodrigo. Olha, Márcia, fica com a janeta azul. Não, fica pra você, leva. Eu vou levar, então. Pessoal, tem mais. A gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta e no próximo bloco tem segredo do cofre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.